O que é isso? O que é isso? O que é isso? Olha o Rick, olha o Rick Olha esse. Que tipo de briga, mas quando cheguei Esse aí Virolete Faço barulho na quebra do mano Vamos ver se ele apareceu Meu mano anda com a Estrela Mas de certeza que não tem stress O que ele disse que até é do dia do moço Porque quem vê de esquecer Nós estão correndo atrás de mim Eu me sinto igual a tua vida Nossa, aqui lhe 31, 32 Tenho cotido? o que eu nunca acredito em mentira e por mais que ela seja bonita ela é cínica e aí e aí e aí e aí e aí O que é isso? O que é isso? sabe como fazer rapaziada vou catar esse emulador que ele tá jogando eu vou catar ele peshiz